O Diabo da Caneca O Diabo da Caneca O Diabo da Caneca Toda a noite catrapuma Berrão, bombos e foguetes Oi aoi aoi Lá na quinta do hotel Oi aoi Mata-se o porco em dezembro Oi aoi Prova-se o vinho em janeiro Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite catrapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite catrapumba Viva a festa da diabo, oh e oi, vivam todos quantos teus, oh e oi E viva o abraço de ganho, oh e oi, com uma caneca na mão Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite catrapumba Arrazo, bota, cãeca, cãeca, allra, cãeca, cãeca,-zumpa, Um diabo, cãeca, cãeca, toda noite, catrapumba. Arrazo, bota, cãeca, allra, cãeca, zumba, O diabo de que neque, toda noite que trepumba O diabo de que neque, toda noite que trepumba